Olá meus amores, é a Renatinha aqui altamente online falando com você aqui direto da Gorilas Fight Show Goiânia Goiás E a Renatinha está altamente online aqui com esse cara que venceu um belíssimo combate É o atleta Kaique da equipe Gorilas que lutou categoria 64 box e que vai bater um papo aqui com a gente Kaique, por que que você venceu esse combate? Desabafa aqui no microfone da Renatinha online, vai! Acho que muito o que eu dei para ter sexta-feira foi só aqui da Gorilas mesmo, com seus treinamentos Eu não sei muito o que dizer, foi minha primeira luta, eu tomei em choque Mais choque do que qualquer outra sensação Renatinha? Obrigado Tudo bem meu querido? Tudo bem Renatinha, ótimo, excelente O Kaique, ontem ele me surpreendeu, ontem era um dia de descanso Ele veio aqui treinando uma hora e meia com sparring, com tudo Então assim, o cara é focadíssimo no treino, é o espírito samurai, é o japonês e com aquele espírito samurai mesmo O cara é concentrado mesmo Professor, uma pergunta técnica, se a Renatinha perguntar para você qual round ele teve domínio do jogo Ou não? Foi uma luta parelha? Deixa a Renatinha saber sobre essa primeira luta, vai! O segundo round dele foi excelente Ele retornou para o ringue, ele retornou e aí começou a me... Ele retornou e falei, cara, vamos entrar com aquele golpe que você me machucou ontem Outro ele fez sparring comigo, ele me acertou, falei, vamos entrar com aquele golpe Foi a hora que o adversário caiu Ele acertou um golpe no fígado e dói muito Dói muito, essa mão dele entra muito pesada Ele foi excelente Aquele golpe que incomoda, que me incomodou Ou o golpe da vitória Olha só, meus amores, é isso aí Sabadão, a primeira vitória aqui de hoje do Gorilas Fight Show É isso aí Qual que é o nome dessa equipe para arrebentar esse ginásio? Um, dois e fui! Gorilas! Fui, meus amores!